Termina hoje o prazo para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração para receber as duas primeiras parcelas do benefício caminhoneiro. O pagamento será feito junto com a terceira parcela no dia 24 de setembro. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo na NTT, mas que não tiveram registro de operação de transporte de carga neste ano. O documento deve ser preenchido pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.